Ele acorda quando ainda está escuro E a palpa a parede até chegar No quarto que Ele consagrou Sozinho em oração Ao construir o seu lar Quebrantado Ele abre a palavra Buscando em Deus descanso encontrar E a paz que enche o coração Da esperança que não vai achar Em outro lugar Nas mãos do Pai derrama a sua vida Que trocaria pela salvação De cada membro de sua família E esta é a herança que deixou Ele acorda quando ainda está escuro E segue a antiga trilha até chegar Do jardim que Ele consagrou Sozinho em oração Ao conversar com seu Pai Quebrantado Ele abre sua alma Buscando em Deus descanso Coloca apenas a salvação De cada membro de sua família E esta é a herança que deixou 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 Que deixou Que deixou Que deixou Fala aí pessoal, tudo certo? Eu sou Daniel Barbosa E este foi mais um cover aqui no canal Desta vez foi a música Herança dos Arrais E se você gostou já deixa o seu like Já deixa nos comentários o que você achou E se você não está inscrito ainda Já clica aqui e se inscreve no canal Ativa o sininho Para não perder nenhuma notificação Toda semana tem vídeo novo Tem cover E tem música autoral aqui também Me siga nas outras redes sociais Curte lá minha página no Facebook Me segue no Instagram E ajude o canal a crescer Muito obrigado por assistir